Bom, e pela manhã as mulheres do campo tomaram a esplanada dos ministérios. Vamos ver como foi na reportagem de Daniela Almeida. Chegou a hora. O sol nascia quando as mulheres rurais de todo o país seguiram em marcha, em um percurso de seis quilômetros do Parque da Cidade até o Congresso Nacional. Olha o povo do Amadona! A gente pode transformar esse Brasil. Eu sinto que nós temos muito mais força ainda do que temos aqui. Porque ficaram tantas outras lá que se imobilizaram, que se articularam. Então acho que estamos no rumo certo. A distância não intimidou as trabalhadoras, nem mesmo esta parteira e seringueira do Acre, de 84 anos. O que é importante a mulher ter? Porque ela é mais precisa. A marcha foi crescendo, ganhou o eixo monumental e preencheu todos os espaços. Nas faixas, cartazes e na música. Elas pediam igualdade de direitos. Este é um dos pontos altos da Marcha das Margaridas, que começou às sete horas da manhã. Cerca de duas horas depois, as milhares de trabalhadoras rurais do campo e da floresta chegam à esplanada dos ministérios, no centro da capital federal. Aqui, o movimento ganha espaço e voz para reivindicar os direitos das mulheres. Este ano, o movimento ultrapassou fronteiras e atraiu o interesse de campesinas do Chile, Bolívia, Equador e Peru. As mulheres latino-americanas, esta marcha é muito importante, porque queremos que se reivindiquem os direitos que foram postergados durante muito tempo. Eu quero plantar, eu quero colher, eu quero comer, eu quero tudo. Nós estamos lutando justamente para que essa violência possa acabar também no campo. Nós já estamos com uma grande força, tendo um presidente como mulher. Neste momento, as caravanas das Margaridas já estão voltando para as cidades de origem em todo o país. Centenas de ônibus já deixaram o parque da cidade. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Ana.